Este vídeo é sobre o dia 11 de fevereiro de 2017, quando foi com os meus amigos aos armazéns de Seattle e tivemos a desenhar. As regras eram, podíamos usar as cores que quiséssemos, onde quiséssemos, havia 3 folhas que estavam sempre a rodar e cada um tinha 2 a 3 minutos para desenhar e depois passar ao colega de lado. Bom dia, quer dizer, boa tarde. São 5h10 e estamos nos armazéns do Seattle porque, pronto, quiséssemos alguma coisa para fazer. Prontos, agora são 5h11, mas estamos nos armazéns do Seattle porque, por alguma razão, queríamos ir ao Starbucks para chillar e desenhar, mas vimos que o Starbucks não ia ser boa ideia, por isso viemos cá por cima, vou para o pé da zona dos restaurantes e a Bia foi comprar cafés. É vinil. Que giro! Isto vai durar, vai durar tipo 4 anos. Uau! Vai chover isso. Ok, neste momento não conseguimos saber o que é que é que é, mas ele tem algo que tocou antes, em vinil, plastificado. Vai durar 4 anos. Uh! A Bia chegou! Ok, espera. Thank you! Tens açúcar. Sei lá. A Bia chegou com tipo 6 cafés. Obrigada! Gostou! Tens! 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 Thank you! A Sanna disse que eram 4 cafés e ainda não são 6. Ah, eu não sei, eu não vi quem é que eram. Pronto, ou seja, a Bia foi pescar cafés ao McDonald's e agora eles estão a desenhar, vão começar a desenhar, têm imensos marcadores. Isto está a desligar. Já está a gravar há 2 minutos, não está a desligar. Prontos, agora neste momento estão todos a preparar para ver o seu café e eles vão começar a desenhar. Agora, o que será que eles vão desenhar aí não sabemos porque isto vai ser um bocado de freestyle. Eu não sei se há regras. Há alguma regra para o desenho? Há alguma regra para o desenho? É só duas cores ou só uma cor? Ok. Uma ideia, venho aqui e desenho um aqui e outro aqui. Ok. E faço isto aqui também. Olha quem quiser. Está bem. Espera, somos mais as duas ou não somos mais as duas? Olha quem não sei desenhar mais. Faz mal. Quem? O que está cá? O que eu falo está aqui assistindo. Uh! Ok. Foi muita pressão, Su. Foi muita pressão. Desculpa. Bem, isto faz ficar aos 6 minutos. Nada de jeito, por isso eu vou parar de desligar. Adeus. Tchau.